Álcool gel disponível, no chão as marcas para distanciamento, cuidados com higiene redobrados. O Poupa Tempo esteve fechado por cinco meses, por causa da pandemia. Reabre com 30% da capacidade. Vai funcionar das nove da manhã às cinco da tarde. O atendimento só vai ser feito para o cidadão que fizer agendamento pela internet. O que é muito importante neste momento? Pedir ao cidadão para que faça o agendamento se ele realmente precisar do serviço. Nós estamos numa pandemia, um momento muito delicado, infelizmente mais de 100 mil vidas perdidas. Então, um momento de muita cautela ainda e contamos com a colaboração do cidadão. Nós também fizemos uma grande frente no Poupa Tempo Digital. Então, o cidadão não ficou sem serviço durante a pandemia. Então, desde o início da pandemia até hoje, mais de 7 milhões de interações com o cidadão de forma digital. Então, essa reabertura, nós estamos fazendo serviços que são obrigatoriamente presenciais, como, por exemplo, o RG e a CNH, porque é necessária a coleta biométrica. Então, o cidadão precisa vir aqui fazer a coleta biométrica, a foto digital. O Poupa Tempo tem parceria com os municípios. Portanto, alguns serviços devem ser agendados com a prefeitura. É no site da prefeitura que o cidadão faz esse agendamento. E nos postos Poupa Tempo, os serviços relacionados à DETRAN, emissão de documentos. Então, o cidadão deve procurar o nosso portal. Em Santos, o dia da reabertura foi tumultuado. Muita gente se acumulou em busca de atendimento. O meu marido tem dois meses para dar entrada no seguro-desemprego. O mês que vem acaba. Pelo aplicativo não dá. Já tentei várias vezes. Ontem eu fiquei o dia todo. Nada pelo aplicativo. Hoje você veio tentar resolver aqui. Hoje eu vim tentar resolver sem marcar, entendeu? Só que ele disse que ia pelo aplicativo. Que aplicativo? Estou dois meses tentando dar entrada no seguro-desemprego. Não consigo uma sacanagem. O site não funciona. Pede sei lá que senha. E eles não querem atender. Nem para agendar quem é agendado. Os ânimos se exaltaram. Foi necessário um reforço da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Os funcionários do Poupa Tempo organizaram duas filas. Uma para quem tinha agendamento. E outra para quem não tinha. Os atendimentos começaram às nove da manhã. Quem não tinha a hora marcada recebeu orientação de como proceder. Mas as reclamações não paravam. Difícil resolver pela internet. Eu vim protocolar um documento de ocupação de solo. Está conseguindo fazer o agendamento? Como é que está? Pelo sistema está complicado. O sistema está falando para ir até a prefeitura. A prefeitura está falando para ir para o Poupa Tempo. Um joga para o outro. E a gente não consegue resolver. Como é que você se sente com isso tudo? É um transtorno para a gente. Ainda mais a gente está na corrida do trabalho. Então eu vim aqui porque a empresa cobra. Porque se não tiver vai dar multa. E aí a gente vem aqui resolver e está esse caos aí.